A cidade é a porta da frente, é o tempo Eu pergunto um pouquinho pra ter argumento Mas fico sem jeito calado, é ele rir Ele sombra do quanto eu chorei Porque sabe passar, e eu também não sei E gira em volta de mim, sussurra que apaga os caminhos Que amores terminam no escuro, sozinho Eu tento se roe com inveja de mim Me vigia querendo aprender Como eu morro de amor Pra tentar reviver Um tão eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso, ele não vai poder Me esquecer Eu posso, ele não vai poder Eu posso, ele não vai poder